Comigo, e é uma informação que é preocupante. Aqui em João Pessoa, aqui em João Pessoa, apenas a Anny Gomes aqui, 30% da população que deve se vacinar, da poliomielite, foi vacinada. Apenas 30% aqui em João Pessoa. É preocupante e a Anny Gomes traz essa informação comigo. Anny Gomes, é contigo, mulher! Fala, mulher! Pois é, gente, porque a meta é vacinar 95% desse público-alvo, né? E quem é que precisa tomar essa campanha da polio? Crianças de 1 a 4 anos. Quer dizer, menos de 5, né? 4 anos e 11 meses e tal. Então, se você tem criança em casa, criancinha pequena, feita eu tenho, você tem, né, Erli? Então, você precisa procurar uma unidade de saúde para se vacinar. Agora, deixa eu só chamar a atenção de vocês, a gente está aqui no bairro de Cruz das Armas, em frente à integrada do bairro, hoje está fechado, tá? Hoje é dia de servidor público, então, hoje, as unidades de saúde vão estar fechadas, não dá para você fazer essa vacinação hoje, mas amanhã, na quinta, na sexta e no sábado, que é mais um dia D, inclusive, esse mês, eles fizeram dois dias aos sábados para você vacinar essa sua criança, porque durante a semana, muita gente não consegue levar, embora funcione o dia inteiro nas unidades de saúde, mas aí fica esse recado, tá, gente? Que essa campanha está terminando até o próximo dia 31, então, se você tem criancinha pequena em casa que esteja já vacinada para polio ou que também não esteja, todo mundo vai ter que se vacinar, tá? Criança pequenininha de um a menor de cinco anos. E aproveitando, o Ministério da Saúde também está fazendo aí uma campanha de multivacinação, que são aí para todas as crianças que são até menores de 15 anos, para atualizar o calendário de vacinação. Então, a gente está sempre aqui lembrando você, a gente ainda está em pandemia, muita gente está sem querer ir para alguma unidade de saúde sem necessidade, mas vacina é necessidade. É caso de saúde, então, a gente dá esse recado para você que no próximo sábado vai ter campanha, vai ter dia D de vacinação contra polio e se você já puder antecipar e nem ir, né? No sábado já pode ir a partir de amanhã, quinta-feira, na sexta-feira e no sábado de oito da manhã até o meio-dia. São só duas gotinhas que vão salvar a vida e garantir a saúde do seu pequeno, da sua criancinha. Tá bom, Erli? Obrigado, Anny Gomes, direto da Unidade de Saúde, lá de Cruz das Armas. Olha, preste atenção, está fechada. Hoje é dia do servidor, o servidor tem que comemorar, está servidor aquele de verdade, que se dedica de fato e de direito. Mas, ó, só uma dica, já que estamos em campanha de vacinação, porque esse dia hoje não se tornou num feriado para outro dia, semana que vem, por exemplo, tendo em vista que a gente está em campanha de vacinação, pegar o dia de hoje, que está fechado os postos, todos os postos devem estar fechados por conta da celebração do dia, pegava-se, transferia o feriado de hoje para a semana que vem, já que a gente está em clima de vacinação e sabendo que apenas 30% foi vacinado. Vamos dar um gás no horário de vacinação aí para que não fique nenhuma criança sem vacinação. É uma gotinha que salva vida, que valoriza a vida, que vai ter consequências na vida futura, na vida em si. Então, ó, nada contra o feriado. Tem que ter o dia do servidor, comemorado, celebrado, com aumento de salário, com feriado, com tudo. Mas já que a gente está em campanha de vacinação, porque a data de hoje... Um exemplo, ó, terça-feira. Terça-feira é ponto facultativo. É terça-feira o feriado. Porque até sábado, então eu faço um apelo a você que é pai. Eu já levei meus três. Você que é pai, leva o seu filho para vacinar, leva amanhã, dá um gás amanhã. Ainda tem quinta, sexta e vai até sábado. São três dias para a gente tirar esse atraso aí. Ó, uma gotinha que vale pela vida. Ó, o morador de rua foi...